Boa tarde a todos. Então, é com muita satisfação que nós teremos um novo seminário aqui no nosso programa de pós-graduação em Física da UFC. E hoje, particularmente, temos a satisfação de ter como palestrante o professor Carlos Jacinto da Silva. Então, o professor Carlos Jacinto da Silva realizou o seu bacharelado e o mestrado em Física na Universidade Federal de Alagoas e o doutorado no Instituto de Física de São Carlos, a USP. Realizou ainda um estágio na Universidade Autônoma de Madrid. Suas pesquisas versam sobre espectroscopia ótica, ótica não linear, biofotônica, propriedades térmicas, mecânicas e ópticas de materiais, bioimagens térmicas e florescentes e nanociência e nanotecnologia. Já orientou mais de 20 trabalhos no programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal de Alagoas, entre mestrados e doutorados. Publicou 132 artigos científicos em periódicos diversos internacionais. E é pesquisador 1C do CNPq e coordenador do grupo de nanofotônica e imagens da Universidade Federal de Alagoas. Então, professor Carlos Jacinto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite nesses tempos difíceis que temos vivido, né? Tempos de muita gente que acredita em terras planas e vacinas com nanochips, grafenos e nióbios, né? Então, é uma satisfação tê-lo aqui para mais um seminário do nosso programa. Então, deixo a palavra com o senhor. Eu agradeço imensamente o convite, é um prazer estar falando um pouco aqui sobre o que tenho feito já há bastante tempo, trabalhando com essas coisas. Então, é um prazer estar compartilhando um pouco do que do que tenho desenvolvido, vamos falar assim, dos meus alunos, dos meus colaboradores, para todos. Então, é uma imensidão de prazer estar aqui falando para vocês. Um prazer, gostaria de estar voltando aí, em breve, no Ceará, até a cidade que eu gosto muito, tenho muitos amigos e, de fato, em breve voltaremos a nos ver, pessoalmente. De fato, no momento é bem crítico, porque temos que ter muita cautela, muito cuidado, muita calma e paciência também. Ok. Eu vou falar aqui um pouquinho de uma parte do que tenho feito, falar sobre imagens térmicas e fluorescentes para a nanomedicina, de fato, para a nanomedicina. E focando nas imagens, em dois, três e quatro. Então, durante a apresentação, ela vai ficar mais claro com a essência general biológica, porque eu vou trabalhar nelas. É uma apresentação mais voltada, vamos dizer assim, para os alunos, mas tem bastante conteúdo científico e, quem não é da área, pode ficar até um pouco meio solto, mas vou tentar fazer, dar o meu melhor. Ok, então, a apresentação, ela está organizada dessa forma aí, uma introdução. Hoje eu vou falar de nanotecnologia, bem rapidamente, para diagnóstico e terapia, falar de nanotermometria e biomedicina e introduzir os nanotermômetros óticos, que eu tenho feito, é a base para as imagens térmicas. E depois, relacionei aqui vários trabalhos, sempre colocando na ordem da primeira, segunda, terceira e quarta as minhas biológicas, com algumas possíveis aplicações, bioaplicações. Por exemplo, necessidades para medidas dinâmicas em sistemas vivos, diagnóstico ou teranótico em tempo real, dinâmica de relaxação térmica, tudo sai com bases em nanotermômetros óticos, ok? Então, basicamente, esse é o outline, o impulso da apresentação. O desenvolvimento de tecnologias capazes de detecção de tumores de forma precoce é, de fato, questionado a sua demanda no mundo. E seu diagnóstico rápido é uma chave, um parâmetro essencial para nós termos tratamentos mais eficientes, menos invasivos e, ao final, obtermos o que desejamos. No nível pré-clínico, a nanotecnologia já tem já conhecido soluções inovativas, inovadoras para imaginamentos tumorais e terapias, pensando em terapia. No entanto, ele tem, de certa forma, falhado, vamos dizer assim, quando buscamos diagnóstico precoce, principalmente em tempo real. E diagnóstico, em princípio, pode ser mais importante que inclusive a terapia, quando a gente pensa que ele pode inclusive evitar muitas terapias invasivas ou massacrantes, como podemos dizer. Então, o diagnóstico precoce é algo super importante, ok? O progresso feito no desenvolvimento de tratamento de doenças, né? Tem crescido muito a expectativa de vida dos pacientes. Este clínico na mortalidade e a câncer, nos últimos duas décadas, tem sido o resultado que eu tenho que ter uma doença. Esse é que são precoces, mas vamos falar assim, mas duas décadas. Então, focando mais especificamente em termometria óptica, ou no caso aqui, não termometria, o que podemos dizer é que muitos parâmetros do sistema de natureza depende da temperatura. vai de uma taxa de divisão celular, por exemplo, a... 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 a detecção de doenças que tem sido mostrada, assim, super eficiente comparado, por exemplo, a mamografia. A punitada imagem instalada comparado à mamografia. Então, a temperatura é um parâmetro super importante, muito ativo na nossa vida, na vida da natureza, na natureza, de forma que podemos explorar de forma eficiente para várias questões, particularmente aqui, como terapia e piara de alimentos. A demanda é mais ampla, como dizia assim, microeletrônica, microóptica, fotônica, microfluídica. Então, nós temos vários exemplos, como podemos ver aqui, imagens térmicas de sistemas microfluídicos, de dispositivos ópticos e também de nanopartículas de ouro aquecidas com excitação óptica. Então, a nanotecnologia ou a nanotermometria, ela está em muitas áreas, em muitas áreas. E quando a gente fala mesmo em temperatura, a conservação, por exemplo, a durabilidade de outras vegetais, depende da temperatura como a gente sabe. O comprometimento de uma máquina, por exemplo, pode ser grande, dependendo da temperatura que ela esteja funcionando, também é outra realidade nossa. E mais recentemente, a gente viu que mundialmente tem sido mostrado o uso de imigrante de temperatura para já indicar alguma doença, como foi no caso do ebola, que foi uma das primeiras doenças que apareceram aí, começamos a ver na mídia, no aeroporto, na TV simplesmente, o uso desses termômetros, dessas câmeras termográficas simples para a leitura de temperatura à distância. Então, a temperatura é um parâmetro super importante e aqui nós, nos ópticos, por meio de sistemas ópticos, o que você pode pensar é que você tem sistemas que emitem luz, certo? E esta seja dependente da temperatura através de alguma propriedade, de alguma característica. Por exemplo, você tem... Uma posição espetral, do chique espetral, eu não sei se consegui uma ausa aí. Eu acho que consigo usar os lá agora. Uma posição espetral, razões de intensidade, a intensidade de uma banda, tempo de vida, polarização. Então, você tem alguma propriedade óptica dessa temperatura? E se você tiver um nanomaterial, você fala em nanotermômetria óptica. No começo, no início da termometria ou da nanotermometria, eu vou falar aqui nanotermometria, porque a termometria óptica, ela já é bastante conhecida, mais de 20 anos, praticamente 30 anos, já foi bastante explorada, a termometria óptica, por exemplo, aqui mesmo em alfalto. Mas a nanotermometria foi bem mais recente. Então, no começo, se explorava bastante a ideia de excitação mitifotônica, com propósito de alta resolução, e nesse caso aí foi buscado estudar bastante contidotes, contos quânticos, ou mesmo em externas áreas. E o fato é que, quando você tem excitação mitifotônica, por exemplo, dos focos, você tem que a excitação é muito mais localizada e, em princípio, uma maior revolução objetiva. No entanto, tem umas desvantagens de excitação mitifotônica, como, por exemplo, dependendo do sofistão, você demanda muita potência, a lei de forçado, e fica um pouco mais computada. No entanto, tem esse detalhe. Em princípio, você obtém maior revolução espacial. Na década de 90, especificamente em 1990, nós fizemos aqui a primeira imagem de células em excitação colosfóbica, imagem fluorescente colosfóbica, como está mostrado aí, em espécie viva. E no entanto, em 1962, ou seja, na década de 60 do século passado, nós já tivemos, então, o primeiro recorte de imagens florescentes, de imaginamento fluorescente, usando a proteína florescente em verde. Mas depois nós tivemos, então, a manipulação dos animativos usando essa proteína florescente em verde. Isso aí foi o que resultou no clima do BAB clínica, de 2008. Nós também temos... ... ... ... ... ... Nesse estudo, em particular, nós investigamos o efeito do tamanho do controdoto, no caso aqui, do controdoto do CTPE, ... 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 aqui mostrando que, de fato, realmente esse tamanho aqui é o que o melhor indica ser usado para imager a metoração. E nós chegamos também a propriedade terrometeólica desse controlante em comparação com o CDSE, que já era bem conhecido, e mostramos aqui que usando o shift espectral, que é o deslocamento do tipo de emissão com a temperatura, nós mostramos, então, que o CDPE tem tamanho parecido que o tamanho da emissão aqui, no caso de 160, ela depende do tamanho do ponto dote. Ele é, no caso do CDPE, 2,3 vezes maior em resposta térmica comparada ao CDSE. Fizemos uma utilização do tamanho, aqui é o tamanho com o nosso nível menor, com o ponto dote menor, com o super, super espectral, que é o dividido, e o menor do ponto dote tem que ter melhor resposta térmica com a temperatura. Quando a gente compara com o CDSE como tamanho parecido, que é 15,10, 15,10, o tipo de emissão, nós temos que o nosso CDPE mostrou uma resposta térmica mais simples, mais de cinco vezes mais simples do que o CDSE. Esse resultado foi lá atrás, em 2011, mas um resultado foi bastante expressivo na época, embora, como eu já falei, os termômetros ópticos já tinham sido apresentados há algumas décadas atrás. ... ... ... ... ... Mas, quando se trata de nanotermômetro, a coisa ficou bem mais diferente. Em 2010, esse grupo do Canadá e da Espanha publicaram esse trabalho aqui, usando um sistema simples, que foi o que foi exatamente explorado aqui no Fórum Internacional. ... 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 de tecnologias velhas a ser exploradas, de materiais a ser explorados, ok? Pensando aqui em imagens térmicas intracelular, em canais microflorídicos. Então, o desenvolvimento dos termômetros luminescentes operando nas janelas de Europa foi o que, nas janelas biológicas, foi o que tem expandido a aplicabilidade para pesquisas em vida, ou para pesquisas biológicas. Nós temos aqui quatro janelas biológicas, a primeira aqui atuando de 65950 nanômetros, a primeira, a segunda mais ou menos de 1.000, tem algumas contradições aí na literatura sobre exatamente quais são esses valores de início e de fim, a segunda então de 1.000 a 1.400 nanômetros, a terceira de 1.500 a 1.800 e a quarta de 2.100 a 2.300 nanômetros. Então, quando você está nessa janela biológica, o sistema em princípio apresenta, o sistema biológico, vamos falar assim, apresenta maior penetração dependendo da regência que é para você que está trabalhando, menor espalhamento e possivelmente melhores resultados disso em termos de diagnóstico e primário. Então, vamos para a primeira janela biológica. Eu peguei esse trabalho aqui e separei por janelas biológicas. Vamos para a primeira, depois para a segunda, para a terceira e assim por diante e tentamos fazer como possível uma comparação. esse trabalho aqui. Nesse caso, ele foi ajudado do pessoal da equipe do Canadá, com quem também tem colaboração, e até eles exploraram exatamente os dois sistemas para fazer essa comparação. Aquilo fizeram o quê? Fizeram um anotermônio baseado em incitação no infravermelho e detecção, ou seja, eles são ultravermelhos também, porque tem aqui no clareto, no clareto, usando esse nanomaterial, nanocristal, cloreto de caos. E fizeram até a comparação dele com Iterbe Tulli e Iterbe Tulli. O Iterbe Tulli, porque ele é muito adquirido na primeira janela geológica, em torno de 800 nanométricos. Iterbe Tulli, aquela duas grânicas que a gente é muito acopada. Então fizeram a comparação dele, alterando na primeira janela geológica, e dele fora da janela geológica, e como você já pode ver aqui, a penetração da luz, ou seja, esses nanotermômetros operando aqui nessa região, é muito melhor do que esse outro, porque você consegue penetrar muito mais no tecido geológico. É o que demonstra que esse resultado. E a gente vai demitir as versões a espessura do tecido, o quanto do sul. Nós também começamos, portanto, a explorar essa ideia de emissões dentro das janelas geológicas. E o primeiro trabalho que fizemos foi esse aqui, com o senhor Rodrigo Antônio dopado com o meu abismo. Nosso primeiro trabalho aqui, nós temos aqui o professor Hildo Guedes, como colaborador, um dos trabalhos que tivemos juntos, não é o único, que foi fazer o trabalho com o professor Hildo Guedes, que é parte desse resultado que eu vi tudo aí na UFC. E o que vemos aqui é que, usando a incitação aqui, com 800 nanométricos, que é possível no caso do neodino, é a principal banda de absorção do neodino, ele tem emissão aqui, na primeira genealógica, e na segunda. E o que demonstramos foi que, realmente, esse sistema, por exemplo, a incitação do neodino, ele tem uma resposta, uma sensibilidade térmica, embora pequena, mas tem, podendo ser comparado como nanotermômetro. em termos de penetração de luz, quando comparamos, mesmo com a incitação por um foto, que no caso aqui é com o foto do neodino, comparado com o CDTE, ou com o Fundo Indórdico, que é a incitação por doçóis, ou seja, que a penetração da luz, da emissão do neodino, é muito maior. Isso foi feito em pontos de surto, esses são sintéticos, mas, nos perigos, esse resultado é excelente. Outra coisa que é extremamente importante é o controle da temperatura. Após aquele resultado mostrado no slide anterior, nós começamos a nos preocupar com a questão do aquecimento provocado, toxicamente, pelo laser de estação. Essa é uma das questões que eu vi, nos escutam, das regiões fora da janela biológica. Dependendo da temperatura em que o sistema biológico esteja, você pode ter feito bem complicado. Por exemplo, nessa faixa aqui, de 37 a 41, você pode ter aumento do sangue, aumento do sangue, da caixa de sangue, através da membrana. Nessa outra faixa aqui, de temperatura, de 40 a 48, você pode ter danos irreversíveis do tecido, se você tiver uma exposição muito longa. Pode ter um aumento da sensibilidade para a radiação e ter uma terapia. nessa faixa maior de 48 a 60, você pode já ter efeito irreversível com o tempo de exposição muito curto e pode ter já outras questões bem mais complicadas. Então, o que podemos tirar da via? O controle da temperatura é essencial no sistema biológico. Dessa forma, nós precisamos, se quiserem fazer termoterapia, por exemplo, aquecer o tecido, medir a temperatura e fazer isso, se possível, em tempo real. Então, nós buscamos fazer isso nesse trabalho aqui. Foi uma leitura térmica intratumoral durante a termoterapia ou fototerapia usando a nanopatícula floresta. Aqui foi o mesmo material que usamos lá iniciamente, o floresta em botar com o Nodinho, fabricado direto em Maceió. Aquele primeiro trabalho foi fabricado no Canadá, aquelas amostras e depois começamos a fazer aqui. E aqui nós temos o controle, que é o aquecimento local, inclusive, sem nanopatículas e aqui quando você tem nanopatículas ou presente. No entanto, essa leitura de superfície é feita com uma câmera térmica, aquela câmera que a gente encontra hoje nos comunitários por todos os lugares que o mercado tiver que medir nessa temperatura de superfície. E esse azulzinho aqui é a temperatura intratumoral através de aluminação de essência do, no caso do Nodinho. Mostrando que a intratumoral é maior de que era superfície e que mesmo sem nanopatículas você tem um aquecimento induzido ali localmente no tecido pelo laser. O que não é o que desejamos porque queremos interar um aquecimento localizado, especialmente por idade sofrendo dos nanomateriais. Então, mas, fomos fazer o tratamento, a terapia, a termoterapia e foi induzido aqui no caminhão com o outro e fizemos um controle. No lado você tinha as nanopartículas mais de laser, no outro lado só tinha a TDS mais laser, ou seja, não tínhamos a nanopartícula. Aqui nós temos a imagem fluorescente, ok? A imagem fluorescente somente, porque esse lado aqui temos nanopartícula, nesse outro lado não temos porque nós temos nada. E aqui nós temos a temperatura medida em tempo real para essa intensidade nós chegamos ao outro lado estacionado, portanto, nós conseguimos aqui fazer uma medida de temperatura intratumoral dinâmica, por isso aqui em tempo real. Aqui a temperatura dessa região usando uma câmara térmica, ou uma câmara térmica dessa síntese. ok. A partir daí nós vamos fazer o tratamento, a termoterapia e conseguimos esse resultado aqui que foi bem interessante. Nessa região que tinha tumor mas não tinha nanopartícula para que seja suficientemente o tumor só cresceu e na outra por cinco dias nós conseguimos uma disposição total do tumor mostrando que foi muito suficiente. Nós também fizemos outros testes aqui para mostrar se ajudando no partido ela de estar matando o tumor não e não foi não foi elas que mataram sem o aquecimento. então o sistema iluminação ideal para ser aplicado em vitro ou em vivo pensando em magiamento a gente pensa que ele deve ter o uso espectral apropriado operando nas janelas biológicas seja na primeira ou na terceira devemos também pensar que a excitação deve estar dentro da genéria biológica para minimizar aquecimento induzido aplicamente minimizar fundos de background e termos portanto uma maior penetração tanto da excitação quanto da emissão penetração no péssimo o material deve ter uma eficiência quântica de fotominecência alta para a ciência de melhores resoluções de imagem mais líquidas e em princípio não necessariamente vou mostrar aqui um trabalho que é interessante acho que nessa apresentação que não necessariamente a gente precisa ter o chip espectral entre a emissão e a estação para minimizar espalhamento ou sinal escudo que atrapalhe na leitura mas o que é importante aqui enfatizar nesse momento é que quando comparamos por exemplo a imagem fluorescente na segunda janela biológica além de ser considerado ser muito mais dentro da melhor do que na primeira janela biológica daqui só é essa comparação aqui como foi comparante a recontar melotope de carbono de carbono e o que é importante então mostrando a minha ponte que já tivesse a imagem ok então vamos para maiores comprimimentos ok então nesse o próximo passo foi então tentar melhorar a sensibilidade térmica relativa e trabalhar exatamente dentro da segunda terceira e da quarta janela biológica ok aqui nós temos elas as regiões esse trabalho aqui especifica ter direitos mais janelas biológicas e vamos ver alguns trabalhos com base no termômetro exóticos operando acima do limão nanométrico então agora vamos para a segunda janela biológica aqui nós temos nós fizemos esse trabalho aqui em Maceió um estudo comparativo desculpa deixa eu voltar aqui um estudo comparativo e na literatura que já tem sido demonstrado que há um compimento de ano de em torno de 1280 nanométrico ele tem uma penetração muito maior do que o 772 que é tanto ou era tanto explorado e aqui nós fizemos exatamente o parecido nós recitamos em 1319 e captamos a missão de tudo e assim está faltando uma imagem que está aparecendo aqui desse lado mas aqui eu queria mostrar que a penetração desse nesse comprimento de onda em tecido é muito maior do que 1800 nanométrico mas não está aparecendo o que vamos adiante era só isso mas pensando ainda nessa segunda janela biológica ok por exemplo a alimentação do animal aqui ele apresenta também a luminescência então você tem uma alta fluorescência que pode ser do animal que não está aparecendo esse trabalho aqui está visto aqui um pouquinho de dinheiro mesmo entendeu e o que demonstrou é que se captarmos somente essa região aqui de luminescência que é em torno aqui dessa missão essa luminescência você vê que tem emissão da comida do animal e da nanopartícula então esse tema meio confuso no entanto quando você detecta essa outra emissão do mel você vê que só tem emissão da nanopartícula isso aqui mostra que é interessante então explorar maiores comprimentos de onda para o animal que é muito fluorescente ok imagem anatômica em alta profundidade de animais usando nanopartícula como foi demonstrado isso aqui é um trabalho da literatura mostrando esse resultado que é muito interessante imagem imagiamento vascular em vivo usando a segunda janela biológica que é o sistema exibido na segunda janela biológica também já foi apresentado em muitos desses casos usando nanopartícula de carbonos ok no caso aqui você tem a região de tomografia computadorizada geralmente em torno de 1.320 metros tem sido explorado então e o próximo passo foi então procurar nanopartícula super sensível trabalhando nessa região então combate isso aí com esse pensamento que é uma de certa forma exigência para você ter medidas dinâmicas mais precisas e outras também mas medidas dinâmicas você precisa fazer algo rápido então quando você faz algo rápido você não pode fazer tantas médias nesse caso aí você precisa ter um sistema mais sensível então se você quer isso você tem que buscar esses sistemas mais sensíveis foi com base nisso que esse grupo aqui do planeta da expônia exploraram uma nanostrutura híbrida baseada em nanocristal do quadro com neodino e um quanto doce eles fizeram um invólucro desse sistema e ele e foi explorado então aqui você tem a banda de emissão do neodino aqui do neodino que é a absorção essa daqui é a emissão aquela é 1060 e aqui é a banda de emissão do quanto endótico você vê se é aquele conjunto ali do sistema aqui o que demonstrado foi algo muito interessante porque é um sistema super sensível você pegando aqui variando 5.040 graus da temperatura desse sistema você vê como ele varia aqui está normalizado aqui na banda de emissão do neodino e você vê que a do quanto endótico cai drasticamente quando você alisa a temperatura então basicamente o que está sendo feito é usar a emissão do neodino que tanto varia com a temperatura como uma referência mas ambos emitidos na segunda temperatura biológica e foi essa coisa isso foi o que eles exploraram nesse trabalho fizeram as imagens dinâmicas e aqui você tem a emissão só do neodino com a temperatura aqui do ponto endótico mas é um sistema só ali que está emitido e conseguiram essa super sensibilidade aqui na faixa de quase mais ou menos 5% graus de acima então fizeram medida dinâmica em sistemas em vítima em tecido em tecido em ex vítima em tecido e com a parte da luminescência da razão daquelas duas talvez conseguiram fazer a dinâmica da temperatura mas também começamos a explorar algo parecido aqui mas um instrumento de engenharia coro shell isso aí foi feito em 2016 portanto o que fizemos foi imagem térmica dinâmica subcutânea usando não não termina como é centristão vermelha mas para isso foi feito um grande trabalho de engenharia coro shell e aqui nós temos a nanopartícula com todos os elementos aqui dentro ok você se fosse coro shell aqui com os coro shell e aqui esse caderno ele emite vinho para vermelha e também o intérbio emite esse outro aqui você está separando o neodinho do do intérbio ok então o intérbio no coro no shell e aqui o oposto aqui o neodinho no coro o intérbio no shell e aqui o intérbio no coro o neodinho no shell o resultado é esse aqui esse aqui é o espectro emissão do amorto somente para o neodinho quando você bota o intérbio mas não separado espacialmente você tem esse resultado aqui aqui é a emissão do intérbio que surge e ela capta basicamente quase toda a emissão do neodinho quando você separa ele espacialmente você consegue fazer o controle dessas bandas de emissão e aí está o resultado esse aqui para o neodinho no coro no intérbio no shell e esse outro aqui para o intérbio no coro no intérbio no shell com base nisso aí vamos explorar a parte de termometria ou seja variar a temperatura mas antes vamos investigar aqui a dinâmica de relaxação e sobre a florescência para ver a transferência de energia somente com o neodinho você tem esse detaimento aqui quando você tem o neodinho e o interbio junto você tem uma redução muito forte da equipe de vida de emissão do neodinho ou seja muita transferência de energia para o intérbio e quando você tem o separado espacialmente rapidamente a transferência de energia é muito forte aqui a taxa de transferência de energia que é a inversa de energia e a soma da radiativa como ponto transferência de energia e a inversa tudo essa daqui depende com outros radiativa independe da concentração ou da interação entre isso se você tiver arrumar com isso a de muitos todos também então aqui vai depender da distância inclusive da concentração presente e a transferência de energia então é isso que está ocorrendo aqui variando a temperatura nós vimos que o sistema é super sensível portanto podemos explorar essa razão dessas duas bandas ou essa como essa daqui em 1340 e nós conseguimos aqui para esse sistema sensibilidade térmica de 0,41% pela situação não tão alta mas já foi suficiente para o próximo passo que seria fazer medidas de energia então só a gente pode explicar aqui o que está ocorrendo a gente tem esse aqui em torno de 800 799m o meldinho e relaxa aqui quando demitrou o 4S de 1 que tem esse como 4S de 1 de onde ele transfere para outro meldinho porque você tem uma alta concentração de 10% e ao final ele transfere para o interno e assim você também tem a emissão do interno então você vai ter a emissão em 900 mil 700 mil 350 do meldinho em torno de mil do interno quando você aquece essa transferência de energia do meldinho para o interno ela é uma transferência de energia estoura excedendo energia para a rede portanto é fracamente dependendo de temperatura já no caso do back transfer do interno para o meldinho é uma transferência de estoura expressiva de forma da rede portanto ela é dependente com a temperatura aliás forte mesmo dependendo de temperatura porque a gente de certa forma demonstrou que olhamos o tempo de vida do interno do meldinho mostramos que o interno ele cai muito com a temperatura veja que a variação de temperatura é pequena a média de 40 a 50 de graça enquanto o tempo de vida do meldinho ele praticamente não varia com a temperatura então a partir dali nós fomos então fazer uma dinâmica de relaxação térmica usando esse sistema aí ele se poxa isso por quê? qual é o interesse em dinâmica de relaxação térmica? quando você pega a dinâmica de relaxação térmica ou aquece o tecido e vê como se comporta a relaxação térmica do refriamento esse refriamento ele depende do estado de saúde do tecido portanto é uma forma em princípio de você via de nossos carros então foi o que fizemos nós colocamos um animal não tinha tomou esse animal isso era um teste usávamos um laser para aquecer aquela região onde a nanopartícula a nanopartícula é a ferrovia depois cortávamos esse laser e mantém outro laser lá mais fraco que não aquecia somente para você captar a luminescência e assim medir a temperatura a partir dela era o que a gente fazia nessa segunda fase aqui então fazendo isso a gente conseguiu fazer a dinâmica de relaxação essa é a temperatura medida com a cama térmica e esse pontinho cinza é com a luminescência temos uma equação já bem estabelecida de relaxação e de relaxação térmica que depende da propriedade de exercício importante do estado de saúde do exercício isso aqui é um livro que eu recomendo que seja para quem tiver interesse nessa área de relaxação térmica interação do exercício a partir daquele trabalho a gente foi para o mais interessante que foi estudar isquemia isquemia é uma restrição termonímpico temporária de fluxo de sangue de uma artéria uma circulação ali e ele pode ser por exemplo uma maldição cardiovascular nesse caso aqui a gente explorou esse ponto endótus o ponto endótus que é muito aqui na segunda camela veloce no ponto endótus é que não vai promissar muito forte aqui a intensidade de emissão em função da temperatura ela reduz com a temperatura como podemos ver aqui e portanto também assim já podemos explorar como um nanotermífero aqui foi o que a gente fez detecção do isquemia em vivo o nanotermífero inescente e a ideia portanto foi fazer uma cirurgia no animal cortando os frutos de sangue ok e no outro lado a gente tem somente o controle e o resultado foi esse até é um resultado bem simples para ficar dentro do artigo mas a gente vê que quando você tem isquemia a relaxação térmica é bastante reduzida nós temos que ter todo um controle de tudo isso aqui nesse estudo porque trabalhar com tercito não é nada fácil porque você tem pertusão sanguínea tem muitos detalhes a ser considerados nas contas e aquele livro que eu mostrei anteriormente ele ajudaria ajuda bastante ok mas aqui o que demonstrou foi que é possível sim detectar isquemia ou temos o estado vascular usando dinâmica de relaxação térmica e também não termina de florescente ok nós também fizemos detecção do tumor precoce e diagnóstico de para diagnóstico usando nanotermometria transente e omnisciente e ultravermédia então aqui a gente usou o cifeto de prata o AG2S esse o material tem sido amplamente explorado como já mostrei muito aqui o condimento de um nanométrico e depende fortemente da emissão com a temperatura ok então o que a gente faz é aquecer naquela região onde ele se encontra aquece ele você pode aquecer de uma região toda porque você quer pegar a luminescência dele com a construção da temperatura então se você tiver uma forma de você aquecer aquela região onde está o tumor mesmo que não seja localizada tudo bem é outra forma de fazer e a gente quer que o tumor aquece e relaxe que a gente quer a dinâmica de relaxação e a temperatura ali então aqui é o aquecimento que acontece a luminescência secar como está mostrado aqui e depois quando você tira o laser a fonte de aquecimento a de aquecimento vai voltando a ser o estado normal da temperatura quando você conversa com a temperatura essa aqui é a intensidade você tem isso aqui ok temperatura a mínima e depois de aquecimento então essa relatação é o que a gente quer para fazer diagnóstico e foi o que fizemos aqui aqui são imagens óticas aqui é a temperatura né a temperatura isso aqui é a partir da luminescência detectada aqui nós temos a temperatura e aqui a temperatura que foi comparada para 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 esse diagnóstico ok então o que a gente mostrou aqui foi que a mudança de transempérnico é com apenas cinco dias a gente já consegue ter medicação de tumor ok se a gente fazer medida do tamanho do volume do tumor você já começa a ter necessário 11 dias de tumor instalado ali e outra forma é diretamente da temperatura temperatura do tumor detectada em 10 dias portanto o que a gente tem aqui é que o transidente térmico da dinâmica de relaxação ele então demanda somente cinco ou seis dias de uma transição de tumor ser detectado seja uma forma bem interessante bem mais precoce do que outras para a detecção do tumor para o diagnóstico ok isso aí com base de nós também exploramos o flodeiro do plantão e o tratado cultivo puramente cultivo operando aqui na segunda jornada biológica quando você excita esse sistema aqui em 690 nanometros ele apresenta essas duas emissões daqui a pouco vou mostrar o diagrama do nível de energia para mais claro como é que surge mas aqui nós temos a emissão dele quando você usa 790 nanometros praticamente só surge essa emissão essa outra desaparece ok aqui é o aspecto de excitação dessa banda e dessa outra mostrando que realmente 690 é interessante para a detectagem quando você usa 790 praticamente você não tem muito desesitado e particularmente para o floreto plantânia que você tem isso quando usamos esse neobato de sódio você não tem essa banda aqui em 1200 então é uma coisa muito particular do floreto plantânio que a gente precisa até explorar em outras matrizes mas aqui só aparece mais conseguimos observar no floreto plantânio então quando você varia a temperatura então você essa sensibilidade para 1% de tudo fazendo a razão entre as duas portanto você pode pensar no termômetro e assim obtivemos essa sensibilidade térmica relativa eu acho que eu não falei até o momento mas a sensibilidade térmica relativa é definida assim é a razão ou a derivada da fruta com a temperatura dividido pelo parâmetro termométrico que você está medindo e está aqui a razão por isso é um relativo essa é uma forma da gente explorar o termômetro de forma comparativa com outros de outras técnicas os que chamam relativo essa aqui é a região de temperatura fisiológica aqui eu só estou mostrando era para ter mostrado um pouco antes como surgem essas bandas em 1200 e 1470 quando você excita aqui 790 nanométricos você tem emissão aqui em 1490 mas dificilmente você popula esse nível 3H5 você popula esse emito 1470 e esse outro aqui que vai para 1800 nanométricos quando você excita aqui 690 devido a essa relaxação cruzada você populaire o nível 2330 que é o 3H5 ok por isso que você tem aquela aquela diferença espectral sobre essas duas excitações e a dependência com a temperatura ela é dada basicamente de duas formas você vê que a taxa de decaimento por muito fome ela é muito forte para essa transição aqui 3H3 3H4 e 3H5 3H4 ok então você começa a ter uma dependência muito forte com a temperatura nessa banda de emissão em 1230 porque populando esse nível é que faz com que essa seja popular então tem essa dependência aqui dependência com a temperatura e tem essa outra aqui ou seja a emissão 1470 ela fica fracamente definida com a temperatura mais a 1230 foco muito dependente usando o sinanotermômetro nós vamos fazer dinâmica de relaxação técnica também em tecido e tivemos esse resultado aí temperatura subcutânea de um tecido e tecido de aspecto equilibrante se não me engano e esse é o resultado essa linha vermelha é o fúlculo e onde nós tiramos as propriedades de tecido vou falar um pouco mais rápido porque o tempo está passando agora deixa eu ver aqui é um pouco tarde vamos para a terceira janela biológica a terceira janela biológica começou a ser explorada muito mais recentemente aqui por alguns grupos particularmente que começou exatamente nesse ano 2017 e esse grupo aqui que é o grupo do Canadá explorou um sistema emitido aqui nessas regiões o Rômio o Neodinho e o R portanto a terceira janela biológica está aqui com a emissão do R essa aqui é a segunda janela biológica então o propósito portanto foi tentar chegar na terceira janela biológica feita abrindo a terceira janela biológica foi o primeiro trabalhador no mesmo ano em 2017 foi publicado esse trabalho bem interessante ele explora a emissão do Herbio em torno de 1.5 no método na verdade em 1.530 terceira janela biológica pensando exatamente em uma janela biológica que floresce com maiores resoluções maiores penetrações resoluções eu quero colocar aqui no começo do texto do artigo mas uma coisa que foi bem interessante que eles exploraram ele usou o sério para aumentar fortemente a emissão do Herbio a emissão do Herbio em 1.5 no método vou mostrar mais como foi feito no entanto o problema deles aqui é a excitação que é o tipo de absorção da água então basicamente o que eles fazem é que eles colocam o sério devido a essa transferência da energia do Herbio do sério você popula muito fortemente esse nível de 1.550 no método então você provavelmente aqui na emissão por 9 vezes explorando isso naturalmente ele faz uma um tratamento de superfície para o sistema ficar biologicamente aplicável e o que eles conseguiram foi imagens com alta infidência na terceira janela biológica então tem um resultado independente que é conseguir publicar no método comunitário com essa mesma ideia nós colocamos o método do ano passado de melhorar praticamente a intensidade de emissão do espetro do carro mas eu não vou mostrar ele aqui ok esse trabalho aqui foi bastante interessante porque eles exploraram a terceira janela biológica em um agimento cardiovascular no caso aqui foi usando o quantum dot mas eles fizeram mais do que isso eles exploraram a excitação em 1300 nanômetros em ponto de 2000 que é a excitação usada no OCT então esse trabalho aqui é muito interessante muito bonito aqui você tem a emissão do quantum dot em ponto de 1500 e 1500 nanômetros ok aqui é a excitação de 300 ele é muito pequeno e aqui você tem alguns resultados aqui essas imagens óticas depois você tem aqui a imagem fluorescente no infravermelho acumulada em tempo real ok o tempo real é essa daqui essa daqui é acumulada e depois você tem imagens pontuais especificamente de onde você tem os catetos ok onde você tem os catetos então foi um resultado bem interessante a história da terceira janela biológica foi o imaginamento fluorescente não foi feito nesse caso aqui não foi o imaginamento meteótico só foi o imaginamento fluorescente depois foi publicado foi publicado esse outro trabalho também o correiçoga japonês conhecido nosso que explorou também a terceira janela biológica mas a fraqueza vamos dizer assim desse trabalho é exatamente a excitação que ele usa mas o fato porque ele vai ele coloca o térreo para transferir energia para o rome e o rio e as emissões exploradas foi a do rome aqui em 1200 e a do rio em 2005 note que está uma mistura aqui de explorar a segunda e terceira janela biológica o semento tem trabalho só na terceira janela biológica então aqui você vê a resposta com a temperatura que está na média cresce muita emissão de rome e a do rio que está praticamente para os tempos então você pensa que está sendo aos 80 em um metro e a transferência para o rome que emite em 1850 e para o rio que é que emite em 1850 e a dependência forte para a temperatura da emissão então eles fizeram então dinâmica de relaxação térmica aqui também usando esse sistema e basicamente eles tinham uma câmera foi algo parecido com o que a gente fez mostrar mais adiante onde ele vivia uma banda dessa de emissão ou a outra e fazendo a razão entre elas você tinha uma imagem isso aqui foi feito em 2018 ok problema em citação em 1968 então em geral nós estamos ainda vivendo a temperatura ou estávamos vivendo a temperatura em ponto a ponto em pontos individuais isso para diagnóstico é muito ruim então a ideia veio da gente tentar obter imagens subcutâneas mesmo que sejam bidimensionais certo então essa era a ideia desse trabalho aqui mas para isso para fazer isso a gente precisa de um nanotermômetro maior bem maior sensibilidade térmica materiais com altos brilho porque você tem que detectar essas organizações com mais facilidade e naturalmente operando na janela biológica seja na primeira ou segunda na segunda terceira excitação a gente pensa na primeira ou na segunda e emissão na segunda ou na terceira então foi isso que a gente fez e a gente buscou fazer esse sistema que investigamos pesquisando pesquisando bastante chegamos a essa proposta aqui que foi sob excitação na primeira janela biológica em 690 nesse sistema colo-shell a gente depois de muita batalha nós temos aqui herbo e tédio no colo tudo e tédio no shell a gente tem emissão aqui em 1470 1230 1000 e 1550 decisivos aqui você tem a relaxação cruzada para ter essa emissão em 1230 como já explicado transferência de energia para o herbo e do herbo para o herbo e assim aqui dentro no final você tem esse resultado aqui quando você tiver todos os vinhos juntos você só vê isso e varia na temperatura praticamente nenhuma resposta que você vê muito mesmo já quando você tem o sistema coro-shell na engenharia coro-shell presente você vê essa dependência forte aqui com a temperatura nesse espectro veja que aqui é a banda do hiperico aqui é a banda do tudo e aqui é a banda do ar então fazendo a razão entre essa e essa e essa e essa ou seja entre e 10 do túlio ou 10 do ar para entre o braço e a temperatura e que não variou tanto até 50 graus certo não realizou com base nesse resultado aí a gente foi fazer um vídeo dinâmico o vídeo dinâmico significa que a gente tinha uma câmara que estava a lume nessa naquela região inteira e uma roda de fio para a gente detectar a permissão em 1200 ou em 1000 nanometros então um delay de se não me engano era 3000 segundos de um para o outro algum tempo assim não tem exatamente esse número na cabeça agora mas o que a gente fazia era captando em uma banda ou outra uma banda ou outra na mesma temperatura fazendo a razão a gente tinha a temperatura daquela região fazendo isso a gente conseguiu vou tentar passar não tinha conseguido retrovisir esse vídeo aqui vou ver se eu consigo agora a gente conseguiu aqui fazer nenhum regão aquecimento quando está aquecendo na outra quando está espreendo e aqui é a dinâmica de relaxação da aqui a gente mostra com esse gráfico para um ponto mas o que a gente tem são vírus térmicos da subcutânea em duas dimensões isso foi a primeira vez que eu fiz isso aí foi muita repercussão foi um trabalho muito lindo muito bonito vamos lá para a quarta janela biológica para a gente concluir a apresentação tem praticamente não existe trabalho nessa região a quarta janela biológica é de 2100 a 2300 monômetros praticamente não tem tantos trabalhos ou quase não tem trabalho por conta da dificuldade de detectores nessa região e também de você ter materiais interessantes aqui além de isso tem que pensar na porque a água tem mas foi feito um estudo aqui e foi mostrado que há tem um primeiro determinação total para um um tecido de próstata torceroso tem esse comportamento aqui ok nessa região até a região da quarta janela biológica e quando você tem aquele é normal sabe e quando você tem ele doente você tem essa resposta aqui ok aqui nesse outro caso é o tecido de câncer normal sadio esse vermelho aqui e com câncer esse outro aqui essas outras dias isso aqui é uma espessura de 200 litros então você vê que tem uma variação muito grande no coeficiente de adenuação ou no complemento de adenuação total o espessivo seja doente ou sadio nessa região da quarta janela biológica mas o que é importante dizer aqui é que a tecida janela biológica foi a conclusão que o pessoal teve nesse trabalho a terceira janela biológica aparece como interessante para o estudo de tecidos que contém a gordura como mamas próstata cérebro já devido aos pontos de colagem alta concentração de colagem de ossos a quarta janela biológica é interessante para estudar esse tipo de cancí do sistema sós então basicamente não tem grandes coisas sobre a quarta janela biológica e acredito que é exatamente devido a dificuldade de detectores nessa região detectores sensíveis são muito até mil e sete cento mas depois do se talvez seja essa grande dificuldade mas em resumo o que a gente precisa ver é que a janela biológica que você quer usar depende da aplicação de você isso é que é importante as dificuldades é desenvolver nanopartículas microporcionais operando exatamente o que está sendo na janela biológica principalmente na segunda na terceira com sensibilidade térmica bem alta quando eu falo bem alta é a partir de 1º do grau celso 1% não é inteiro do grau celso ainda ninguém conseguiu o máximo acho que foi 0,1 e precisamos buscar sistemas bem mais sensíveis isso aí porque leitura térmica é o moral durante a terapia protérmica requer para você ter um diagnóstico efetivo para ter uma dinâmica da sessão térmica mais precisa e assim fazermos diagnóstico de estado de clínico que ainda não tem pelo menos o examinamento de rótico de melhores respostas esse trabalho aqui essa ideia aqui seria muito interessante para uma outra palestra com fiabilidade do examinamento que é muito assim para a aplicação do livro recentemente tem sido bastante questionado não vou dizer não vou dizer exatamente questionado mas levantado a questão sobre a confiabilidade das leituras do humano termo por uma ciente isso por conta principalmente da dependência da resposta espectral e da temperatura dos tecidos que dependem muito de um tecido para outro então isso tem sido esperado alguns trabalhos da literatura como leitura tem abordado isso e é um tema interessante para uma outra palestra só que agradecer aos colaboradores as pessoas que trabalham comigo estamos com poucos alunos precisando de mais nesse momento muitos formados pessoas que estão lá em vários locais do Brasil do exterior temos professores aqui com o Mito o Wagner por exemplo é educado aqui temos gente na Universidade do Peru professores trabalhando no FAO no Instituto Federal da Bahia professores na Universidade da Bahia Universidade Federal da Bahia pós-doc indo agora para a Espanha Universidade de Madrid temos professores na Universidade da Universidade de Madrid agora um ex-aluno nosso é secretário de educação no município de Coitê de Noia então acho que nosso trabalho está dando certo ok é isso aí estou à disposição muito obrigado ao Jacinto pela palestra bastante interessante um tema bastante atual e enquanto aparecem as perguntas aqui no chat eu queria fazer um comentário geral eu achei interessante porque esse trabalho de certa forma ele expande a noção de temperatura né então você está usando um termômetro um termômetro nanométrico digamos assim e observando regiões também muito pequenas né e termodinamicamente temperatura é um conceito macroscópico né para para bulking então você de certa forma você está expandindo a noção de temperatura né eu acho que vai dar pano para as mangas para o pessoal os epistemólogos né discutir esse esse tema brevemente né mas eu acho que esse é um dos comentários que muita gente faz mas eu acho que não está bem coerente na verdade depende do ponto de vista depende do que está se pesquisando mesmo que a gente esteja medindo ali a temperatura em escala subniprométrica a gente ainda está com um sistema bem grande bem grande vamos dizer almoçando de átomos pelo menos então dentro de uma célula é possível dar temperatura a questão que se levanta é o quanto você consegue de variação de temperatura dentro de uma célula de variação intracelular de um ponto para outro se você tem uma célula de 30 micro 20 micro 20 micro como é que você consegue captar variação de temperatura ali dentro né isso é um sistema você tem que ter um sistema muito sensível para captar essa variação você está pensando 30, 20 micro é algo muito pequeno muito pequeno e você ainda está vendo variação de temperatura ali dentro que variação de temperatura é essa na ordem de quantos graus então são coisas realmente a gente a ser questionadas que a gente sempre quando estamos nos seminários nas palestras congressos internacionais são levantados porque realmente precisa ser discutido esse ponto mas em torno de definição de temperatura eu acho que não definição porque ainda estamos com um sistema é micro mas é mato mato no sentido que a gente está medindo temperatura e escalando no método está falando exatamente isso quer dizer a gente está expandindo o conceito mais ou menos nisso que você falou mesmo não estou dizendo que o sistema que você está tratando não é mais macroscópico quer dizer é um sistema macroscópico embora de dimensão reduzida mas claro a gente tem exatamente o número de avogrado desempenha um papel fundamental aí no teu sistema com certeza tem algum trabalho que tem para demonstrar a temperatura dentro do nanomaterial eu acho meio estranho como é que varia a temperatura dentro do nanomaterial vamos pegar o nanomaterial vamos já botar ele grande 100 nanos mas 50 nanos e você pega como varia a temperatura ali dentro é meio duro acreditar nessa variação eu já cito um dos primeiros materiais que você investigou foi utilizando o contodot de CDTE que você viu até que ele tinha grandes vantagens em relação ao contodot de CDSE não é isso? do seu estilo motores era sensível cinco vezes mais do que o CDSE a pergunta é só técnica mesmo esses materiais foram produzidos por vocês ou vocês não essa aí é comercial ah comercial esse é comercial mas isso aí foi logo lá no início Paulo porque ele como ele está ali na região do verde principalmente o mais sensível é no verde não ficou muito interessante depois aí a gente partiu para explorar dentro da janela geológica aí ficou mais interessante as terras raras e também porque eles são mais são menos sensíveis espectralmente certo as posições já são bem mais definidas o que a gente consegue fazer de manipulação ali com o gênero que está com a terra rara é muito maior certo esse ponto de engenharia que foi explorado e deixado os contodot um pouco de lado logo depois começaram a produzir os contodot e emitiram pra vermelha esses aí sim estão dando muito resultado isso também isso é feito na prata certo a dimensão de 4 metros emitindo ali em torno de 1.200 ronômetros tem sido amplamente explorado e já está se pensando em coisas mais interessadas com ele ah tá certo é outra coisa é outra outra questão é quanto aqueles é aí vocês vocês trabalharam com as nanopartículas de Floreto de Antônio dopado com iodímio é isso? eu acho que é um trabalho que o Wilde trabalhou fez aí com vocês né é o meu questionamento é é bem geral é mas partindo desse dessa 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 nanopartícula como é que vocês sabem a princípio que aquele material vai ser bom para você enxergar uma determinada faixa de temperatura é só com o conhecimento que você tem é as canções eletrônicas oi os 15 20 segundos eu estou aqui pela fala ah certo certo é a questão é o seguinte é como é que você como é que você faz para a princípio saber que aquele material que você está utilizando vai servir para uma determinada faixa de temperatura para o teu objetivo de observação nos sistemas biológicos só pelo conhecimento é só pelo conhecimento das transições eletrônicas e a quantidade da opaz dá para você fazer uma previsão na verdade a gente consegue fazer algumas previsões mas tem que testar depois conseguir fazer algumas previsões sim mas muitas vezes tem que fazer testes e testes simples e simples engenharia coloceio no TAC porque por exemplo teve um trabalho mais adiante que a gente fez engenharia coloceio colocou o neobinho no corpo o interno no shell depois inverteu já está diferente então é uma uma luta ali inclusive com concentrações certo então é um compromisso entre entre alguns aspectos teóricos e práticos mesmo né de engenharia mesmo né a gente prevê a gente prevê alguma resposta com a temperatura a gente já consegue dizer não vai ter uma emissão aqui é de como é que ela vai se comportar se ela não está mais intensa aqui mas ali a gente tem que trabalhar com concentrações mas a resposta com a temperatura só testando mesmo fazendo alguma modificação ali eu consigo buscar bastante por exemplo também alterar as perfis para melhorar a emissão ainda mais quando tem toda a linda nas perfis então tem gente muito grande nisso aí muito muita gente o mundo inteiro e quando a gente pensa em aplicações biológicas tem outras demandas que são exigidas aí depende de várias questões tem muito trabalho a ser feito principalmente quando se chegar na parte na parte clínica tem grande distância ainda certo e nesse sentido aquelas corexel aquelas nanopartículas também são comerciais ou vocês vocês conseguem a gente produz aqui oi? a gente produz aí corexel a gente a gente participou aquelas ali que vieram do Canadá certo aí depois de dificuldade de conseguir a mostra de tão longe a gente começou a produzir aqui e isso aí já faz quase 10 anos que estamos produzindo aqui certo beleza foram testados e foram dominando né e acho que estamos já bem consolidados aqui na sítio desse pelo menos dos florets beleza certo aí você também falou que envolve muitas pessoas nessa pesquisa então por exemplo aquele do trabalho que vocês estão tentando fazer a detecção de isquemia detecção de tumores e tal que vocês fazem testes em animais quer dizer eu acredito que também estejam envolvendo pessoas da biologia da medicina né esse pessoal dessas geralmente esse trabalho exige pessoas na área da saúde né é uma coisa mais complexa e precisamos é um trabalho muito disciplinar e é uma batalha conseguir fazer essas comparações com pessoas de outras áreas falam diferente cada um tem a sua contribuição mas é necessário fazer esse trabalho mais completo multidisciplinar é muito 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 multidisciplinar precisa dessas pessoas então tem que aprender a dialogar né não só para manusear mas para dialogar para escrever o trabalho que está nessa conexão de satisfação todos é um aprendizado vamos dizer assim é exatamente é legal e deixa eu ver se tem alguma questão aqui e aí pessoal ninguém quer saber mais de nada ninguém é deixa eu te fazer eu também fiquei curioso no a questão da quarta janela né quarta janela biológica né que você disse que tem poucos trabalhos né o principal problema é a deteção né e então aparentemente é uma área bem 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 rica assim para receber contribuição né e isso tanto para conseguir material quanto eventualmente para desenvolver detetores vocês especificamente estão tem alguma linha de pesquisa aí no 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 seu laboratório para explorar essa essa quarta janela ótica olha é a gente tem até um equipamento aqui que dá para explorar mas ficamos ainda bastante limitados é no que podemos fazer né no que podemos fazer porque é muito realmente demanda detetores mais caros às vezes os que temos não são tão sensíveis precisa às vezes de refrigeração específica então nós temos alguns detetores aqui que captam essa região mas ainda não tão suficiente para a gente entrar de braços abertos nessa quarta janela biológica nós temos aqui um nanologo que espera bem vocês também tem aí um nanologo aí vocês também tem um aí um nanologo que a gente tem ele vai até 2100 nanômetros então e com limitações em termos de excitação o nanologo é mais amplo em termos de excitação em termos de detecção mas mesmo assim para essa região aí nossos detectores não são tão bons até 1700 nanômetros a gente um detetores dessa aqui de maior cidade e detetores são coisas caras caras mas de qualquer forma para comprar qualquer coisa se você for pensar em algum torno de fácil pois é mas de qualquer forma é uma é uma é uma área mas como eu disse a região espectral a janela biológica que você deve explorar vai depender da sua aplicação do seu interesse o que estamos tentando fazer agora aqui é imagens florescentes na terceira janela biológica porque tem pouca coisa mas mesmo assim estamos com muita dificuldade então temos que dar um pouquinho aí sintetizar materiais que emitam fortemente nessa região não é fácil não é fácil primeiro e depois a questão dos detectores mas isso tem que tentar tem que tentar porque com essa terceira janela biológica em princípio você terá muito menos espalhamento e talvez consigamos uma resolução espectral uma resolução espacial aliás aqui tem várias pessoas dando os parabéns pela palestra pelo trabalho mas não tem não tem questões então eu vou agradecer mais uma vez a sua participação como eu falei nesse momento é complicado para todo mundo e como há outras outros assuntos interessantes que pode ser discutido como a confiabilidade que você falou então a gente vamos pensar pois é vamos pensar num outro seminário para o próximo semestre próximo semestre coletivo o semestre está terminando agora em abril próximo semestre começa em maio então a gente pode já deixo o convite feito para um outro seminário nesse assunto bastante interessante e relevante um tema multidisciplinar com a confiabilidade dos nanotermometrias são resultados recentíssimos que estão sendo bastante discutidos e para quem quer entrar nessa área de nanotermometria precisa se debruçar nessa parte aqui porque senão fica para trás enfim vai pegar e ficar de novo e sair de novo é muito complicada mais complexa mais mais trabalhosa de você trabalhar naquilo ali mas é o que aparece e precisa ser atualizado beleza beleza então vamos vamos pensar no próximo semestre letivo uma palestra nesse nesse tema então é certo então agradeço mais uma vez então até o próximo tá bom valeu obrigado a todos por ter sido um bom finalizado pra você também a nós todos